o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 500 cópias beleza galera antes de falar como pega esse item um recado rápido galera cria um canal no zap beleza é canal de notificação postei o vídeo no YouTube o vídeo já vai estar lá beleza galera lá você não consegue comentar nada e ninguém consegue ver o seu número beleza link do canal descrição do vídeo e comentário fixado valeu galera ó pessoal essa espada já está disponível agora com 500 cópias pegar ela galera é aqui nesse mapa certo vou entrar aqui vou tá explicando o que que tem que fazer beleza e já virei na capa né é roleta então vou clicar aqui aqui é um seguinte a espada tá aqui aqui você vai clicar nela tá aparecendo esse negócio que tutorial aí deve ser vai explicar para quem não conhece mas já conhece sabe que tem que ficar rodando aqui aqui galera é o seguinte se cair no item você vai tá ganhando a cada um minuto você ganha um giro você vai tá rodando aqui galera se cair no item você vai tá ganhando o item é isso que você tem que fazer de um em um minuto você ganha aqui giros aqui então para você tá tentando ganhar aqui aqui tem um negócio que não tá vendo aqui ó tá vendo falar de um em um minuto você ganha um giro daqui e aqui mostra o seu giro daqui quantos você tem beleza pessoal então é isso vou tá deixando todos os links aí descrição do vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau 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 O que é isso?